Loro, hoje é dia de chocolate, hein? Nossa, eu tô vendo, você tocou no meu ponto fraco, não é, Maria? Pois é. E se eu falar que é petit gâteau? É o petit gâteau? É, ó, eu botei 200 gramas aqui de chocolate meio amargo. Ai, meu pai. Derretido. Agora eu tô colocando uma manteiguinha já derretida. Duas colheres de sopa de manteiga. Vou colocar duas gemas. Duas gemas. Faz a conta aí. Ai, ai. Duas gemas. Duas gemas. Mais dois ovos com duas gemas. Ah, sim, dois ovos inteiros e mais duas gemas. É. Isso aqui. Vai, força. Mistura tudo. Ai. Força. Ai. Força. Ai. Força. Ai, quatro gemas. Vou colocar açúcar, 40 gramas de açúcar, é um quarto de xícara de chá de açúcar. Aham. E aí, o grande segredo do petit gâteau é que ele vai, vai pouquinho, pouquinha farinha, entendeu? Aham. Por isso que é tão difícil dar o ponto nele. Ah, sim. Por isso que a gente precisa ficar de olho, pra dar o ponto certinho, pra não ter problema, entendeu? E mistura tudo, bota tudo no mesmo balai e vai. Vai indo. É, isso aqui. E agora eu vou colocar as tais da 30 gramas, são duas colheres de sopa de farinha de trigo só. Agora eu vou pegar meu foezinho aqui. É verdade que quando a gente faz doce tem que pesar tudo muito direitinho, direitinho, é bom ter uma balança? É bom ter uma balança, Luan. Porque aqui a gente tá dando as duas possibilidades. Certo. Em grama, 200 gramas de chocolate, duas colheres de sopa que dão 30 gramas de manteiga derretida. Ah, caso não tiver uma balança, vai pela colher, né? Dois ovos e duas gemas, que aí não tem muito. Às vezes eles pesam, a gente não pôs o peso aqui. Certo. 40 gramas de açúcar, não é? Que são duas colheres de chá, e duas colheres de sopa de farinha de trigo que dão 30 gramas. 30 graminhas, aqui. Pronto. Aí o que eu fiz? Nós pegamos, pra dar certo esse tempo que eu vou lhe dar, né? Essa forminha aqui tem 7 centímetros de diâmetro, de boca. Tem 7 centímetros aqui. Aí ela polvilhei manteiga, polvilhei chocolate dentro. Isso aqui. Aí, aqui ó, ela tem... 5 de altura. 5 de altura, não é? E 4 centímetros de fundo. E agora eu vou preenchê-la com esse meu petit, que vai virar gâteau. Agora, eu não encho até em cima, entendeu? Eu encho assim, ó. Vamos ver. Vou aqui. Vai até quase em cima. Saquei. Vamos ver. Opa. Opa, cuidado, né, mãe? Deixa derrubar nenhum tiquinho, não. Aí. Pronto. Vai até aí. Olha que beleza. E o negócio aqui hoje é o seguinte. É... Nós vamos usar a airfryer. Aí você vai falar assim, quem não tem airfryer, como é que faz? Então, eu vou contar também. Faz tudo isso aqui. Você vai botar um forno a 200 graus e botar no forno, a partir de agora, 15 minutos lá. Aham. Aí, na airfryer, você vai colocar pré-aquecida, depende da sua airfryer. A 200 graus também, mas depende da sua airfryer quanto tempo você vai deixar. Nessa nossa aqui, que é meio família, a gente tá deixando 5 minutos, tá? Então, eu vou botar aqui. Um, dois, nós vamos fazer quatro por vez. Três, quatro. Ó, coube direitinho. Fechei. Convém rezar, né, Maria? Rezar? É. Rezar é bom, sabe por quê? Por quê? Porque esse negócio, às vezes, não dá certo, o que você faz em casa, sabe por quê? Quando você tira daqui de dentro, passados os cinco minutos, você tem que deixar lá fora um minuto ainda dentro da forminha. Já que é isso. Porque o próprio calor da forminha vai formar aquela casquinha que fica fora, entendeu? Aquela casquinha durinha que é boa. Agora, se você, por exemplo, tirar do forno, deixar dentro da forminha e conversar no telefone e servir lá outra coisa na mesa e não sei o quê, quando você voltar, ele tá cozido e virou bolinho. Saquei. Aí não é mais petit gâteau. É um petit gâteau... Aí ele não fica bolinho no meio, né? Duro, entendeu? Aí vira, vira aquela... Era um bolinho, vira um bolinho de chocolate. Vira um brownie. Um brownie. Isso mesmo. Tá sabido, hein? Eu tô sabido. Aí, nós aqui temos um já de... Ali vai rodar ainda assim, porque vocês não vão ficar me olhando aqui, né? Quatro minutos agora. Esse aqui nós acabamos de tirar de lá e agora é aquela hora de rezar. Agora precisamos rezar. É. Vamos ver. Que é assim, quando corta, tem que babar. Ah, o petit gâteau tem que babar. Olha. Ai, meu Deus. Olha lá. Reza, meu povo. Reza, meu povo. Olha lá. Ah! Olha lá que babou! Coisa linda! Viva nós! Eita, Maria! Arrebentou. Aí, você pode servir, por exemplo, com um belíssimo de um... Sorvete. Sorvete ao lateral. Aqui? Rapaz do céu, acho que você vai ter que esperar aquele ficar pronto ali, viu, Lúcio? Não tem problema, eu espero. Eu como os quatro. Ó, vou botar aqui agora. Olha a coisa linda. Pra gente sofrer junto. Olha. Mas eu divido com você, tá bom? Tá bom. Eu vou comer esse ladinho aqui, ó. Que tal? Ó. Ó o serviço, meu Deus. Ó o serviço. Ah, meu Deus. Ó a babeira, ó. Ó isso. Eita, nós. Será? Será? Será que vai sobrar? Olha a carinha da Maria achando que não vai sobrar pra mim, não. Ó. Ó, ó, ó. Olha, olha isso, meu Deus do céu. Olha essa situação aqui. Esse tá lindo demais, hein? Ó, louro do céu. E já era. Você acha? Ah, me lasquei, não vou ganhar. Não vai chegar aqui nem por decreto. Uhul! Vem cá, churada! Chegou! Vem cá, churada! Obrigado.